Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafaely Breves e esse é o canal Minhas Bonecas Negras. Nós já estamos no segundo vídeo do ano, isso quer dizer que 2023 vem com tudo. E eu te faço uma pergunta. Você sabia que a Barbie foi para o espaço antes mesmo do homem pisar na Lua? Sim, a Barbie Astronauta foi criada em 1965, enquanto o homem só pisou na Lua em 1969. E para contar essa história e celebrar o Dia do Astronauta, que é comemorado no dia 9 de janeiro, hoje eu vou mostrar para vocês essa bela Barbie Astronauta Negra. Mesmo sem diversidade de corpos e de raça, o perfil independente e empoderado sempre fez parte da história da Barbie, que já teve mais de 180 carreiras, entre elas policial, médica, bombeira. Mas foi em 2011 que a Mattel começou a entregar para a Barbie profissões mais atuais, como arquiteta, engenheira de computação e até diretora de cinema. E foi em 2022 que a Mattel relançou essa linda Barbie Astronauta Negra, que faz parte da linha Você Pode Ser O Que Quiser. Se atualmente apenas 15% dos astronautas em atividade são mulheres, imagina como essa profissão é distante para uma mulher negra. Mas nós temos May Jameson, que em 1992, aos 36 anos, se tornou a primeira mulher negra a viajar para o espaço. Quando May Jameson nasceu, em 17 de outubro de 1956, no Alabama, Estados Unidos, a NASA não permitia que mulheres fossem astronautas, muito menos mulheres negras, como era o caso de Jameson. Contudo, isso não impediu que ela, crescendo em Chicago, sonhasse em ir para o espaço. Determinada, ela se formou em engenharia química na Universidade de Stanford e depois em medicina na Universidade de Cornell. Em 1987, ela conseguiu entrar para a NASA e, cinco anos depois, realizou o sonho de fazer parte da tripulação de um ônibus espacial, o Enderflon, na missão STS-47, que orbitou a Terra do dia 12 ao dia 20 de setembro de 1992. Nesse mesmo ano, May atuou em um episódio de Star Trek Next Generation, interpretando a Tenente Palmer. Desde 2019, a Mattel homenageia mulheres astronautas com bonecas Barbies à sua semelhança. Parte da série Mulheres Inspiradoras, a Mattel já lançou uma versão em referência à primeira mulher americana no espaço, Sally Wright, além de Anna Kikina, única cosmonauta feminina nativa no programa espacial russo. Em 2021, homenageou com uma boneca a astronauta da Agência Espacial Europeia, Samantha Cristoforetti. Barbies Astronautas Negras até já foram lançadas pela Mattel, em 1985 e em 1994, sempre como uma versão branca e outra negra. Porém, até o momento, nenhuma boneca oficial foi feita para homenagear a May Jameson. Então, eu resolvi trazer essa bela boneca lançada em 2022 para a gente poder falar sobre representatividade dentro dessa profissão. Música A boneca fora da caixa, realmente, ela é muito bonita. Seu item principal é esse capacete aqui de astronauta, que é transparente aqui na frente, né? E tem aqui a parte de trás, que é branca, e que é super facilmente, você consegue, tipo, retirar e encaixar depois também na boneca. Além desse capacete, a Barbie Astronauta vem com outros detalhes. Ela vem com essa plaquinha, que é uma plaquinha como se ela estivesse sinalizando que ela chegou no espaço. E ela também vem com três exemplares dessa comida espacial aqui, que é esse saquinho super bonitinho. Ela é uma Barbie negra com a pele escura. Ela tem esse cabelo bem crespo, todo cacheadinho. Ela vem com esse macacão. É um macacão que ele é simples, tá? Ele não tem... ele tem os detalhes dele impressos, né? Na roupa, então, não tem nenhum detalhe em relevo. Aqui na parte de trás, a gente tem o fecho dele. Ela também vem com essas duas luvas aqui, que a gente consegue também retirar de maneira super fácil. E aqui nos pés, ela vem com uma bota também branca, até que o meio da canela. É uma Barbie realmente muito bonita e muito representativa. Quando eu vi essa boneca na loja, eu fiquei apaixonada e eu não consegui gravar um vídeo antes pra vocês. Ela fez parte da minha exposição que eu fiz na cidade de Tatuí no mês de março do ano passado, 2022. Ela estava lá e ela foi uma das Barbies que as crianças ficavam mais encantadas. Ela realmente é muito bonita e é uma Barbie diferente. E como ela faz parte dessa linha mais simples da Barbie, que são as bonecas pra brincar, as playlines, é fácil de encontrá-la pela internet e muitas vezes até consegue um preço acessível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa boneca e a história da Mae Jemison, elas devem servir de inspiração para que as meninas negras possam considerar profissões na área do espaço, na matemática, na engenharia, na tecnologia. E essa também é uma oportunidade para que a gente possa reforçar essas narrativas e ajudar as meninas negras a construírem a sua própria identidade. Atualmente, aos 65 anos, a Mae lidera um projeto norte-americano de pesquisas e uma entidade privada da NASA, que tem como objetivo enviar humanos para além do Sistema Solar nos próximos 100 anos. Que é assim como a Mae Jemison, como essa boneca e até outras mulheres atualmente, que outras meninas negras possam alcançar as estrelas. Muito obrigada se você ficou até aqui nesse vídeo. Esse bate-papo, ele continua lá no meu Instagram, arroba minhas bonecas negras. Me segue lá para você continuar essa conversa. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe um comentário, um like e encaminha para outras pessoas. Muito obrigada mais uma vez, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!